A CIDADE NO BRASIL Depois do almoço estou agora com o meu mestre, o homem que me ensinou muito e continua a me ensinar, Tony, alguma mensagem aos jovens como eu que têm vontade de aprender, o que é que sugere aos jovens fazer para trilhar o caminho da literatura? Olha, os jovens têm que fazer exatamente o que eu fizeste, trabalhar muito, estudar muito, ler muito, escrever, escrever, escrever e depois voltar a ler, continuar a ler, depois ler, escrever, mas sobretudo conhecer a essência do ser guinense, a idiosincrasia, a nossa maneira de ser e de estar, temos a capacidade de perceber aquilo que é nosso e aquilo que não é, os aspectos positivos e negativos, que agora guinou o problema. Porque ninguém ganha a ler a ler, até agora, porque até esqueci o que é que não sei, o que é que não sei, o que é que não me ensina, é na canção, é na canção, é na canção, é na canção, é na canção. Encontro a ler, o que é que não é caso? A caralho é isso e apenas um tempestade que não passa. Para saber se parecer só um problema do momento, parecer um turbado, parecer um ventozinho de confeito que não passa. Fabián, nunca pode lhe esquecer ontem. Se não lhe esquecer ontem, ai de nós, Glória da Manhã. Aquilo que Zé Carlos cantava lá, Calcordade da Manhã Maria. Nem é caso ali, Calcordade da Manhã Guinei. E coisas chegam ali, basta. Não tem que ser capaz de pôr bandeira de Guinei de arriba. Não tem que ser capaz de se ver como não tem uma história, não tem um passado rico. Não tem que ser capaz de se ver como não tem uma história. Nós estamos fazendo todas as academias no mundo, hoje em dia. Mas nós, nós somos todos, não estamos fazendo a verdade. E vocês chegam. Há um teu falar, por mais que eu pudi viajar ao mundo e viajar a ti, através da escrita, através da minha profissão de jornalista, Guinei Bouchon. Que é como esse papia que é? Que é como esse papia porque a hora que ele não se sente, a hora que ele não pensa, a hora que ele não triste, a hora que ele não lhe lamenta. A hora que ele não fica amanhã. Fazemos logo um vídeo. Tchon que não te passa. Fazemos logo um vídeo. Tchon que não te sente. Que está fazendo, pensa. Que está sendo que tu dá para ser o que ganhado a osse. Portanto, nunca podemos ser fora daquilo. Mistro, nunca mistro. E lá. Porto da partida e Porto da chegada. Guinei só. No porto da partida e Porto da chegada. Tchon que até consegui escrever português, mas é que até consegui escrever um texto de mais de 12 páginas assim, pula um bocadinho de crioulo. Então, jovens, mensagem de Tony Tchek, é que a amiga fala. Eu não aprendi ainda. Para sermos escritores temos que ler muito, ler outros autores e ter a vontade de trabalhar. Ouvi só, Emílio. Como é que podes explicar no português? Calcanhar e andador. Tuco no pé. Como é que tem? Só na criouloção. Bom, pronto. Ficou um exemplo para fechar isso. Nós estamos a caminhar. Estamos a caminhar depois da hora do almoço para voltar à segunda parte do último dia do encontro dos escritórios da língua portuguesa. do sétimo encontro, aliás, do sétimo encontro inserido na Bienal de Cultura da Língua Portuguesa na Câmara de Odevelas. Obrigado, Tony.